Gente, eu vou te contar um babado, mas um babado. Tinha uma menina que ela trabalhava num escritório, né? E aí já tinha mó pá de anos que ela tava de olho no colega que trabalhava com ela, no amiguinho, né? E aí um belo dia, a galera toda resolveu fazer aquele jantar, sabe, de equipe? E todo mundo sai pra jantar, mas no final é só uma desculpa pra poder rolar bullying com os amiguinhos e ficar sabendo da brisareia. Pois é. E aí nesse dia ela vira e falou assim Hoje eu vou contar pro cara que eu gosto dele. Mas só que o carinha resolveu ir embora mais cedo. Resolveu ser o primeiro a sair do jantar. E o que ela teve que fazer? Ir lá atrás do cara. Só que quando ela chega pra se declarar pro carinha, ela cometeu um erro de principiante. Qual foi o erro? Ela não foi lá e conferiu se pra quem ela tava se declarando era o cara certo. Olha o babado. Ela se declarou pro chefe. E aí, como se já não bastasse a vergonha alheia, né? Que é você se declarar pro seu chefe. O teu chefe ainda aceita namorar contigo. Que nisso aí tu vai descobrir que o chefe gostava dela. Ela gosta do amiguinho. E o amiguinho gosta de uma terceira pessoa. Porque Marília Mendonça sempre esteve certa. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai ficar sozinho. Todo mundo vai sofrer. Mas tu acha que o babado termina aí e não termina aí. Não. Porque você descobre que o chefe Estava nessa empresa Único e exclusivamente Atrás dela. Agora, pra você entender Por que que esse homem Tá atrás dessa mulher E como que ela vai resolver esse B.O. agora Só lendo isso aqui. Mas ó É só pra maiores de 18 anos, tá? Se você tem mais de 18 anos Se joga. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.